Oi povo lindo, tudo bem? Ontem eu fiz um vídeo explicando sobre óleos vegetais no qual o áudio ficou muito baixo e as pessoas me procuraram pelo face, procuraram pelo zap e falaram que ficou baixo, que a receita tava boa e que queria mais explicação então eu vou refazer, não vou colocar no meu cabelo, igual que eu coloquei ontem eu vou só explicar o que eu usei, certo? Olha, quem usa muita tinta, usa progressiva, o Enem, sabe que toram os cabelos sabe que quebra, que resseca então, eu digo por experiência própria não vou me passar nenhuma receita no qual eu não fiz o teste e que foi aprovada, certo? aí meu cabelo tava se quebrando muito toda vez que eu ia no banheiro, a metade do meu cabelo ficava lá e então eu tava pesquisando na internet e depois me lembrei que minha mãe usava isso há 100 anos atrás quando ela era jovem e era o que? O famoso óleo de coco vou virar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês ó, o óleo de coco ele tem que ser 100% natural 100% puro e 100% vegetal ele tem aquele cheirinho de coco você tem que prestar atenção porque eu também já comprei o coco errado eu paguei por ele 35 reais numa farmácia, né? cheguei em casa, fui pesquisar na internet não era o óleo 100% ele era grosso, ele era pastoso só que ele não tinha cheiro aí, ou seja, até isso as pessoas falsificam então vocês ficam atentos, tá certo? e o famoso óleo de risano o óleo de risano, ele é um laxante digo porque quando eu há 100 anos atrás, quando eu dei a luz o médico passou pra mim, pra me tomar porque eu tava com prisão de ventre nossa, ele é ruim pra tomar mas ele faz efeito ele é um estrago no intestino dá uma tremenda dor de barriga e pro cabelo você nunca usa ele só eu tava usando ele só e eu tava notando que meu couro cabeludo tava machucando tava ficando ferido e eu sem saber o porquê, né? eu digo, acho que isso é besteira aí parei de usar aí parou de... as feridinhas sumiram do meu cabelo eu disse, rapaz, só o óleo de risano porque às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você serve pra mim mas não vai fazer o mesmo efeito que você tá certo? tem gente que usa e não sente nada mas pra mim machucou meu couro cabeludo então o que eu fiz eu misturo uma colher... uma... isso aqui, ó essa tampinha eu misturo a quantidade de óleo de rícino e a quantidade de óleo de coco misturando os dois óleos vegetais porque são os dois vegetais coloco na raiz deixa agir por duas horas se você quiser passar o dia todo você pode passar porque eu vou... coloco no cabelo vou lavar roupa vou fazer meus afazeres domésticos quando eu for tomar banho eu vou e tiro já tem meninas que gostam de usar à noite pra dormir eu tava fazendo isso só que o marido tava reclamando que o travesseiro ficava... todo serbendo todo sujo aí eu parei de usar à noite então isso foi uma informação que eu passei ontem e que muita gente não escutou eu espero que dessa vez preste que eu fiz com muito carinho pra vocês eu jamais eu vou vir aqui passar uma receita falsa eu só vou fazer coisas que deram certo pra mim e com certeza vai dar pra vocês porque eu já fiz muita receita e que não deram certo vou dar um exemplo de uma é... a de malnese eu dei uma hidratação no meu cabelo com a malnese que meu cabelo ficou horrível mas já teve outras meninas que ficou maravilhosa aí ou seja o que foi bom pra ela não foi bom pra mim mas esse óleo de rícina e esse óleo de coco dá certo pra qualquer cabelo porque ele vai agir pra... como um antiqueda como... e também vai te matar sabe o que? aquelas pessoas que tem caspa porque esse óleo de rícina ele é antifugos eu acho que é assim eles tiram todas as bactérias que estão causando aquela coceira aquela... o nascimento das caspas tá certo? então um beijinho no ombro até a próxima se Deus quiser